Já fui sedentário, obeso, durante quase 22 anos. Tem 14 anos que eu vivo de comida crua e, ó, acabei de sair de um jejum de 23 dias à base de água. Tem um mês, né? Óbvio, eu ainda perdi um pouco de massa, mas ela volta rápido, né? Você não perde, na verdade. E, ó, normal, magrinho, comi 5 quilos de comida ontem e cadê a barriga? Sumiu, desapareceu. Por quê? Porque é tudo alimento das plantas, cru, natural, rico em água, hipocalórico. Quer descobrir o que um nutricionista naturalista tem em sua geladeira? O que um nutricionista que não usa fogão, que não cozinha seus alimentos há 14 anos, mantém sua geladeira e acredita ser o mais saudável para a perda de peso, saúde e longevidade? Então, fica aí e vamos ver o que eu tenho na minha geladeira numa primavera. Chegou agora no canal? Começa se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Prometo, vou mudar a sua vida. Mas fica aí, assiste inteiro que você vai ver uma nova perspectiva de alimentação para você emagrecer, secar, ganhar uma saúde extrema e inimaginável e ainda ajudar o planeta, ajudar seus entes queridos, gastar menos dinheiro, ficar mais inteligente, mais reprodutivo, mais saudável de qualquer forma possível. E ainda simplificar a sua vida, gastando menos tempo com alimentação e se preocupando com saúde. Ou melhor, se preocupando com doença. Na verdade, só gastando tempo, investindo tempo, produzindo saúde. Então, muita gente me pergunta como que seria a geladeira de uma pessoa saudável que não come comida industrializada, não come nada de errado, digamos assim. Então, hoje eu vou te mostrar as minhas geladeiras. Hoje eu vou te mostrar as minhas geladeiras e o que eu acho que são alimentos realmente saudáveis para se ter em casa. Cheguei na feira e armazenei. Aqui tem muita banana ouro e banana maçã. Aqui em Saquarema, onde eu moro, é muito barato a feira. Eu sempre chego no final da feira, que essa é uma excelente dica. E eles me venderam isso aqui tudo e mais muitas bananas a R$15,00. Foram dois sacos imensos de banana. Aí só tem nem metade. Aqui foram esses abacaxis. Ele me vendeu 10 abacaxis a R$10,00. Mas lá atrás, tem banana da terra. E eu vou dar uma dica para vocês também, mostrando que elas estão já mais madurinhas. Essa daqui já é da semana passada que está muito madura. Mas são bananas que ficam mais pretas mesmo, porque é a variedade delas. É a variedade da banana da terra. Aqui tem uma tâmara e um pouco de amora. Peras, que eu colhi do meu quintal. Tem milho. Alguns milhos estão um pouco mais maduros, então só dá para ser no vapor. Lembrando que tem mais gente aqui em casa. E outros milhos estão mais jovens, que dá para ser comido cru. Tem vídeo aqui no canal ensinando como comer milho cru. Amacaxi de ontem. Um pimentão amarelo aqui. Coveflor que eu estava passando no iogurte e coco para comer. Esse aqui é alho processado com sal. Não foi o que fiz, mas até que fica gostoso. E as laranjas. Aqui tem laranja seleta e folha murcha. São duas especialidades da região. Elas vêm mais feinhas assim mesmo, porque são naturais realmente. São orgânicas. Não são... Elas não são lixadas que nem as outras. Elas são limpas, mas tem uma aparência verde que não é nem de laranja. Porque o nome da fruta é laranja, mas só que fica verde. Você já questiona logo, é laranja, mas é verde? Tipo, como assim? No final das contas, esse é um dos prejuízos grandes de se viver em cidades grandes. As frutas são colhidas muito verdes. Não são gostosas. Eu vou ensinar agora vocês a literalmente armazenar abacaxis. É muito simples armazenar abacaxi. Você só... Ele é muito grande, né? Roda a coroa dele e realmente incomoda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a coroa quase perto do talo aqui. Ou seja, se eu cortar aqui, o abacaxi vai começar a estragar rápido, ainda mais fora da geladeira. Mas se eu só corto só aqui em cima, não remete à fruta. Porque não expõe a parte interna da fruta. Entende? Então eu posso armazenar ele assim, economiza bastante espaço, mas não muda nada em relação à maduração ou o tempo que o abacaxi vai estragar na geladeira. Então, na minha segunda geladeira eu tenho aqui bananas que eu já descasquei, que estavam muito maduras. Eu adoro descascar e deixá-las um diazinho para fora ou dois dias. Ela geralmente fica mais madura, mais oxidada. Mas ela tem chance de estragar se você não souber o que você está fazendo. Tem bananas aqui dessa semana, bananas lá atrás da semana passada, que é a oxida pó da casca, mamões, alguns deles estão bem batidos, mas isso é normal, porque ele está muito maduro. Iogurte e coco, alface, brócolis. O brócolis está um pouco maduro demais. Se ele estiver maduro e eu ver que não dá para consumir, eu dou para minha mãe jogar no vapor. Cenouras, chuchu, acelga, cebolinha, salsinha, coentro, aipo. Aí, repolho, abobrinha, alho poró, tem pimentão verde, mas eu não uso. Isso daí é para o Vegan Fitness, só pode ser no vapor realmente, cru, não dá para comer. Dá, mas vai dar em digestão, não vai ser a melhor coisa do mundo, não. Aí temos tomate, abobrinha, ervilha fresca, alho poró, cebola. Aí, repolho roxo, limões, guando, que é um feijão de corda que eu colhi aqui em casa, mas dá para também comprar. Fresco, não, feijão de corda nada. É tipo feijão de corda, que dá para comer fresco, cru. Couve da horta e aí, mais algumas coisinhas. Azeitona, ameixa seca, tomate, cereja e limão aqui da horta e o que eu já tirei. Esse mamão aqui da horta, acho que ele está meio feinho assim, mas ele não está estragado. Não sei por que a planta não dá direito. Um abacaxi que cai, acabei sem querer soltando do pé. Aqui da horta também. Alguns mamões aqui de casa e outros da feira. E olha. Banana da terra, ela é assim mesmo, tá? Ela fica madura assim mesmo. As frutas parecem feias, né? Mas é que estão muito maduras. Mas assim, fica muito mais doce. Isso é o quê? É uma dispensa usual de um crudívoro em época de primavera. Ou seja, a gente está acabando o inverno, ainda está um pouquinho frio. Então, está em transição de tangerina, laranja, etc. Para primariamente abacaxi, que é a fruta que mais se preconiza na primavera aqui no Brasil. Então, você vai falar, mas calma aí. Por que só tem isso na sua geladeira? Por que não tem outras coisas? Primeiro de tudo, industrializado, eu acho que não tem vez. A gente não precisa nem debater em relação a industrializados. Segundo é, comida cozida, você pode ver aqui a cozinha em volta. E não tem fogão, tá? Não tem fogão. Por quê? Porque eu não cozinho. Então, como você consegue comer arroz, feijão, batata, vaca crua? Sem sal, sem tempero, direto da planta? Não é a coisa mais gostosa do mundo. Comemos, né? Então, assim, eu realmente não vejo queimar meu alimento. Eu vejo comer tudo cru. Tudo o mais natural possível. Como eu comeria na natureza, eu vejo consumir. Ah, mas você não faz nada? Faço, faço. Aqui, ó. Dá pra fazer com liquidificadores, processadores, desidratadores. Dá pra fazer muita coisa, como você pode ver aqui em várias playlists aqui no canal. Ah, por que você não consome batata? Tem um vídeo aqui no canal por que eu não consumo batata. Ah, por que você não consome grãos? Tem vídeo aqui no canal por que eu não consumo grãos. Quer dizer que eu nunca posso comer um grão de bico? Tem grão de bico germinado ali. A gente tava usando o Vegan Fitness, que é um curso culinário online que eu tenho. Mas é uma coisa usual da minha dieta? Não. Eu viso consumir. Eu vivi da forma mais natural possível, porque eu acredito que vai produzir o melhor resultado de saúde possível. E, sinceramente, eu já vivi de comida crua. Já vivi de comida cozida. Já tentei comer um pouco de comida cozida enquanto eu comia comida crua. E os resultados sempre foram ideais em relação à minha saúde. Quanto mais de comida crua eu vivo, quando eu vivo exclusivamente comida crua, tem praticamente 14 anos. Dá pra se comer comida cozida? Dá. Mas se você sobrevive, não prospera perante ao meu ver. E, por isso, não tem comida cozida na minha geladeira. Por isso que não tem comida pra cozinhar na minha geladeira, né? Ou seja, arroz, feijão, batata, vaca, coisa do gênero. Fica a seu critério. O vídeo é pra te motivar a só incluir mais alimentos frescos, trocar os industrializados na sua cozinha. Você não quer virar crudivo, não quer virar vegano, vegetariano, nem nada. Não precisa. É sua decisão. Precisar, eu acho, né? Mas é sua decisão. Mas o... O foco do vídeo é assim, que dá pra te mostrar como é mais comida crua. Ó, sem problema nenhum. Tem vídeo aqui no canal ensinando como comprar comida crua mais barato. Tem vídeo aqui no canal como ensinando a fazer iogurte e coca. Aí você troca pelo seu iogurte com secreções mamárias, sabe? Apodrecidos de um ruminante. É porque iogurte é leite usual, né? É secreções mamárias de um ruminante. Então, assim, eu entendo qualquer questionamento, qualquer posicionamento, mas vamos tentar só viver de uma forma mais natural. Milena aí, ó, que é a nossa videomaker. Olha só, a gente tá tirando a polpa do coco verde. Pega e reaproveita da feira. Quando as pessoas tomam água de coco e jogam fora isso aqui. E a gente simplesmente tira a polpa do coco, bate e deixa fermentar na geladeira. Tem um iogurte de coco natural, 100% frugívoro, vegano, fru. E de graça. De graça. Tipo, feito em casa. Fresco, sem conservantes, sem industrializados, sem nada. Sem plásticozinho pra prejudicar o meio ambiente. A gente só vai na feira, o cara reúne várias caixas com coco assim. A gente pega, traz no carro e capite. E aí, ó. Ou seja, quer viver saudável? Quer aprender a mudar de vida? Quer aprender a ficar seco, rasgado, etc? Então, vem comigo. Assiste os vídeos no canal. Maratona todos eles. Prometo. Você vai mudar. Você vai ver o quão natural é viver de comida mais crua. Viver de comida mais natural. Se inspirar. Se educar. Aprender a ciência. Aprender a prática. Porque é isso que você precisa. Conviver com quem você quer imitar. E aí, ó. A plaquinha do YouTube nova. Espirilizadores e uma maquininha pra fazer sanduíche e abobrinha. E outras coisas dos secos que a gente tem aqui em casa. Pra gravar os cursos, etc. Algumas coisas. A pasta de amendoim da Milena. Os grãos que a gente tava gravando no Vegan Fitness. Mas. E, ó. Os desidratadores. E a única coisa que tem é uma panela a vapor com cooktop. Tá um pouco bagunçado, né? Mas. Realmente isso é praticamente não usado. Muito, muito raramente. E foi principalmente pro Vegan Fitness que eu comprei ela na época. Dois anos atrás. Então. Gostou do vídeo? Começa compartilhando. Dando um like. E postando seus comentários aqui embaixo. Comenta, compartilha e dá um like. Se você gostou de ver como eu vivo primariamente de frutos e vegetais há 14 anos. E o que tem na minha geladeira. Não se esquece de comentar, postar comentários que sejam. Suas dúvidas, elogios, críticas. Isso ajuda o canal. Se o canal te ajudou a mudar de vida. Nos ajuda de volta a crescer. E assim te ajudando de volta. Mostrando. O YouTube mostrando pra mais pra você. E pra todas as outras pessoas que precisam dessa informação. Então, não se esquece de apertar o sininho. Se inscrever no canal. Compartilhar. Dar um like. Postar seus comentários. Assistir todos os vídeos aqui do canal. E, se eu tenho como te ajudar como nutricionista clínico. Fica ligado na vinheta que vem a seguir. Pra atendimento nutricional. Retiro de imersão aqui no Espaço de Saúde Frugal. Dois cursos culinários online. E sete livros já publicados. Muita, mas muita saúde frugal. E até a próxima. Eu usei camisa durante o vídeo inteiro. Porque geralmente o pessoal reclama aqui no canal de eu não usar camisa. Mas agora eu estou tirando a camisa pra mostrar. Já fui obeso. Não tem pele acumulada. Não tem nenhuma evidência do meu passado de quase 22 anos com sobrepeso e obesidade. Sequinho. Sequinho. Não tem nenhuma evidência do meu passado de quase 22 anos com sobrepeso e obesidade do meu passado de quase 22 anos com sobrepeso e obesidade. E aí E aí Obrigado.